Muito obrigado pelo carinho, gostaria de cumprimentar todos com boa noite, boa noite Família 22! É uma alegria e um prazer de estar aqui, primeiramente gostaria de estar agradecendo ao nosso bom Deus, agradecer cada um dos senhores, das senhoras que saíram das suas casas logo pela tarde para fazer Prefeita Silvia a mais bela carreata vista em Sandorândia, porque o 22 é 22! Agradecer a minha família, o meu pai, a minha esposa, agradecer também pelo apoio do meu tio Zé Calima, do tio Pastor Nena, quero agradecer também o meu cunhado Cláudio, toda a minha família, família da minha esposa, quero agradecer também especial pelo apoio do nosso amigo 14, que tem se desdobrado buscando voto para o 20 mil. Muito obrigado amigo 14 e obrigado também a toda a família 22, pois graças a Deus, em vários lugares tem pessoas que votam no Radilson. Mais uma vez, meu povo de Sandorândia, estou em um palanque para pedir o seu voto para vereador. Vereador esse que há quatro anos atrás, eu também estive pedindo voto, prometendo que se fosse eleito vereador, estaria na Câmara Legislativa, representando você dona de casa, representando você pai de família, lutando pelos seus direitos. E ali na Câmara Legislativa, por três anos e alguns meses que ali estive e estou, não teve um projeto que passasse por ali para o vereador Radilson votar, antes dele votar, ele lê e relê todo o projeto. Quero, em minhas palavras também, agradecer todos os assentamentos, pois o município de Sandorândia, prefeita Silvinha, é cheio de assentamentos, cinco assentamentos. Me dá licença os outros assentamentos, mas eu quero mencionar o assentamento Cachoeira, na qual nasci, fui criado naquela região. Agradecer o presidente da associação, o seu Manuel Lopes, agradecer um grande amigo meu, particular, amigo da minha família também, o seu Deusete e toda a sua família. Muito obrigado a todos vocês. Minha gente, eu tenho que terminar nas minhas palavras, gostaria de falar mais a vocês, mas antes, eu queria dizer a vocês, no dia 2 de outubro, faça uma reflexão e vote em Radilson, vote 20 mil. E eu quero também chamar a sua atenção, fazer uma reflexão, olhar os lados da moeda, pois temos três candidatos a prefeito. Eu escolhi a prefeita Silvinha, porque é uma mulher que nasceu e foi criada nesse município. E como dito anteriormente pelos meus, os que me antecederam, as portas da casa da Silvinha estão sempre abertas para o povo de Sandorândia. E saiba, prefeita Silvinha, que o povo de...